gente hoje eu vou mostrar para vocês o liquidificador que eu comprei e vou mostrar para vocês todos os detalhes já curte a compartilha da online tá bom então gente esse é o resultado que eu comprei vou abrir junto com vocês da britânia ele é 1.200 de potência é capacidade de 3 litros tecnologia promax 6 vem com filtro acompanha filtros e tem uma tampa dosadora escolhi na cor vermelha olha só ele vem um modelinho diferente né desses convencionais ele é meio quadradinho olha só amei esse modelo aqui vem o copo vem com as medidas ó é interessante o filtro né esse filtro serve para já bater as coisas se precisar da peneira né já coloca aqui ó bate só alegria gente ele é tudo acho que bate até pedra olha olha esse tampa aqui gente esse copinho aqui da azudora olha que interessante você segura ela assim ó e para tampar ela é assim olha olha que interessante olha isso gente e aí você põe um copinho meu meu muito bom ai você tá lá batendo né de repente tá batendo ai quero mais um pouco de açúcar sei lá eu só medir aqui ó e jogar meu que show ó tá de parabéns amei 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 e olha olha esse modelo e olha e aí 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 o Amei, 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 amei. Olha isso. Olha como... Meu, a brincando tá de parabéns. Gente, vamos bater pra ver como ele funciona. Mostra pra vocês a potência, se faz barulho ou não. Então, gente, a tampa tem esse design moderno pra segurar aqui. Encaixou. Super fácil de encaixar. Pressiona. E aqui, o interessante é que não precisa a gente rodar como aqueles de antigamente. É só... Cara, simples. Encaixou, tá pronto. Agora vamos testar a sua velocidade, o barulho. Vamos lá. A velocidade tem até... São 12 velocidades. Cara, é chique demais. E tem o pulsar, que é pro lado de casa. Gente, que ignorância, hein? O bicho bate, hein? Eu acho que bate até pedra. Olha... Aprovado. Eu gostei. Não dá pra vocês terem uma diferença assim, porque eu tô batendo com água. Mas, meu... Tá aprovado. Muito, muito, muito. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Mostrando esse liquidificador top. Britânia, forte, estudo. Tá? Se vocês gostaram, dá um like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.